E aí, rapaziada, tudo bom? Vamos continuar re4, reforma. Ai, eu acabei... Acabei? Gente, eu não lembro o que eu tava fazendo. Bora, hein? Acabei de matar o Vitoreis Mendes. Nome complicado da porra. Mano, calma, eu acho que eu não acabei de fazer isso, não. Eu não lembro o que eu fiz. Meu Deus, eu não lembro qual foi a última coisa que eu fiz. Enfim, agora dá pra entrar aqui, né? Dá, isso. Ixi. Olha os ganados. Cadê minha pistolinha? Dolce. Eu vou chegar atacando primeiro, ó. Meu Deus, errei. Oi. Ó. A minha mão me tentou, vai. Ai, vamos continuar. Ai, 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 ai. Eita porra, um carro. Meu Deus. Ixi, ixi. Ixi, ixi, ixi. É, fodeu. Eu tô atropelado. Pô, mas aí é foda, hein? Calma aí, isso aqui me pegou desprevenido. E eu... Caramba, como que eu vou... O que eu faço? Eu mato o cara, mas o carro não vai parar. Será que eu tenho que tirar no pneu? É, eu sou muito coisa de quem joga o GTA, né? Sai daí, Leon. Tá, derrubamos um carro. Caralho, é muito foda. Ele tem... O verso de R4 já chegou nesse nível aí. Ai, meu Deus. Eita porra! Ah, que isso, mano? Ah, eu vou perder. Ele vai pegar a Ashley. Ah, mano. Ô, caralho. Mas aí é foda. Nossa, que ódio, mano. Muita coisa de me pegar um desprevenido. Não vale. Calma. Agora eu tô esperto. Estoura o carro. Pega a pistola. Recarrega isso aqui. Carrega isso aqui. Carrega isso aqui. Agora vai, sai comendo. Nossa, mano. Nossa, esses bichos são muito feios, gado. Olha isso. Nossa, mas esse escopeto aqui é muito forte, velho. Deixa eu trocar, porque eu tô gastando muita bala dela. Vira, caralho. Vem. Nossa, às vezes a cabeça do leão dá umas travadas, velho. TPM, pega. Ai, meu nome. Só isso, né? Tem mais alguma coisa pra pegar. Pra me lutear. Mano, nossa, velho. Duas coisas que me pegam desprevenido. Foi esse carro e depois os bichos aparecendo atrás de mim. Mas agora... Parece que vai dar tudo certo. Ó, peguei pro rifle. Nossa, eu tenho esse rifle, só que esse rifle... Tá, vindo. Só que esse rifle é uma cagada, mano. Esse rifle aqui é uma cagada. Porque, porra, que arma ruim. Tipo, serve pra luta contra a bola, né? Já que tá um contra um ali, mas... Então, porra... Mas... Tirando isso, esse rifle é... Ai, o que é? Será pra eu sair correndo? O jogo vai falar pra mim apertar, ó. Que eu já vi, já. Ah, tá. É dois. Ih, vai ser... Não. O Gutsing vai fazer tudo pra mim. Ah, fudidos. Caralho, entramos... Ih, acabou o capítulo. É isso, né? Não, tô usando. Eu tô ligado que eu fiz o quê? Uns dois vídeos nesse capítulo. Ou um vídeo, não sei. Pra mim chegar aqui, gravar um vídeo de 10 minutos e terminar o capítulo. Caralho, é assim muito bom. E aí, tiozão? Espera um pouquinho. Pega a plantita, gostosita. Ticaracatica. Olha ele tirando as drogas. Tem muitas raras à venda estrangeira. Tem a maleta, a maleta é bom. Só que eu acho que eu não tô precisando de... Blacktail. Butterfly. Arma antes de estúrbios. Lançador de minas. Ai, gente, eu não sei o que é bom comprar aqui. Deus me ajude. Eu vou melhorar, vou melhorar minhas armas, velho. Eu vou melhorar minhas escopetas. Minha escopeta vai ser gold. Para que eu nem tenho tanta coisa assim pra escopeta, tá ligado? Balas para rifle, cartucho e escopeta. Eu só tenho sete. Castigadora. Essa castigadora aqui não é tão boa. Esse rifle aqui também é uma bosta. Tp-me, tp-me. Eu vou manter ele porque eu já upei ela, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Mano, o foda de trocar o rifle. Eu tenho 300 balas para rifle. Quanto que isso aqui vai dar? 4 mil só. Não vale a pena. Vale a pena continuar com o rifle. Tá só o baú. Dá pra estourar só. Pô, mas TPM eu tô tendo bastante bala, hein? Pelo menos. Caralho, olha o leão. Lut. Lut. Marte. Marte. Ai, caralho. Que susto. Cobra do capeta. Marte. Lut. Lut. Consegui mais pontinho. Mano. Olha a escopeta, hein? Espinela. Esse lugar aqui vai deixar o leão rico. Ok. Ok. Cara, pelo menos nesses jogos lineares eu não preciso ficar procurando onde eu tenho que ir, viado. Isso é tão bom. Isso é incrível. Todo jogo tinha. Não, mentira. Isso não ia estragar muito o jogo. Ai, guei, guei. Mas eu estou sofrendo em Dark Souls 2. Aqui eu não sofro. Aqui... Vixe, tô ouvindo alguma coisa. É que eu... Eita, porra. Credo. Ai, 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 ai. Caralho. Caralho. Tá acontecendo muitos... Muitos eventos diferenciados. O cara tava indo por um bagulho mais normalzinho, mais mata bichos, não sei o que. E aí eles falaram, não, vamos jogar um carro, depois vamos botar o diabo. É, rapaziada, vai achar que o bagulho é uma mão. Olha o papatina ali atrás. Ai, ai, ai. O que é que eu achei? Você não tá preparado? Ah, nem sei se eu tô preparado. Calma. Calma. Corre. Vamos, Leon, você é o Gold. Não se move. Cadê ele? Acho que ele não vai lançar coisa aqui, né? Ah, desgraçado. Não, 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 não. Ai, 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 filha da puta. Ah, mano. Meu Deus, eu fui burro, eu fui burro, eu fui burro. Ai. Ai, 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 ai. Meu Deus, agora eu nem sei. Ai, eu nem sei onde eu tô. É, aqui eu já perdi, né? Olha o papatina. Sai fora, papatina. Cara. Tem que descer. Nossa, mas tá demorando, hein? Ah, viado. Ai, que raiva, mano. Ela tem que vir comigo. Tá. Pelo menos eu sei o caminho. Ou é só torcer pro Ashley não morrer. Toma. Caralho, tô cansado de beijar essas cutscenes, viado. Não. 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 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi, já. Isso é o... Isso é a cabra, o bode. Caralho, Ashley morre com um tapa, que raiva. Não. Mas parece que as bolas é sempre igual, né? Parece que sempre vai lançar no meio. Depois ali. Então tem que ter paciência, ó. Vou ensinar, vou ensinar. Vou ensinar como você analisa. Como você analisa as coisas. Vou dar aulas. Ó, a primeira vai ali no meio. Vai lança, lança, lança. Aí a segunda. É ali na frente. E aqui eu passo. Claro, vamos embora. Pronto. Desarmei os cara. Agora eu tenho que descobrir pra onde eu vou. Ah, não dá pra atirar na cabeça. Uh, erba. Erba é gold. Tá. Lala, lala, lala. Lala, lala. Lala, lala. Braceleta de ouro. Caralho, o Leon vai ficar rico quando sair daqui. Espera. Me segue. Espera. Me segue. Espera. Mulher. Espera. Espera. A inferna acerta. Putz, aquele me pegou no ângulo muito foda. Shley tá bem, né? Deixa eu ver. Muita coisa pra me preocupar. Ai, tem uma mulher com a síndrome de Sakura. Apenas deslizou a nossa penha de atitude, informando que a gente se Nagarra, num하는데apt hora. Então, o que aconteceu?! O que aconteceu? Apenas surgiu a minha frente onde agora ela tem que chegar. Eu lembro que a gente me ensina. Eu estou democíntia e averneada. Eu estou desmissando. Eu estou desmatando. Eu estou desmatando. Eu estou desmatando. Eu estou desmatando. Eu te matei? Ah, fiado! Eu perguntei não, filho da puta Vamos embora, vamos embora, corre, corre, corre Sem cair, sem cair, sem cair Pô, o bagulho de ficar apertando, de ficar apertando X aqui desse jogo é bem mais facinho do que o de God of War Ah, tá, pode parar já, já entendi Agora eu saquei, agora todas as peças se encaixam Uma coisa aqui? Não, não tem nada, vamos lá Pô Isso já não serve mais Que checagem incrível, viu? Ai, 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 agora eu não sei se eu passo, não passo Se eu uso o espelho de primeiros socorros ou se eu não uso nada Escolhas da vida Se aparecer um monte de bicho Eu uso Ai, apareceu o mercador Era de você que eu tava precisando, cara, fala comigo que eu falo contigo Ah, cadê aquela espinela que eu peguei aqui, ó O leão não vai ficar rico não, que vai ficar rico é o mercador Opa Opa Ai, meu Deus Obrigado Obrigado Obrigado, mercador, obrigado por Obrigado por estar aqui com uma mecânica de jogo Ah Eu não comprei, eu vendi, puta que pariu, eu tava vendendo, eu quase vendi outro bagulho também Ah, mano, eu fui enganado, piado Hehehehe, obrigado Meu Deus Meu Deus, meu Deus, era pra mim ter dois Vou chorar Caralho, o mercador me passou a perna, mano Nossa, ninguém é do bem nessa porra Porra Calma, eu tenho 22 Caralho, eu tenho 100 munições de TPM, eu tenho mais munições de TPM do que pistola, mano Cara, eu tô muito, tô muito, tô muito, tô muito à vontade de trocar essa castigadora, mano Eu não sei, tipo, não é porque ela é ruim, é porque eu não tô sabendo aproveitar dela Eu espero Eu vou pra ela, foda-se Caralho, estrangeiro Hehehehe, obrigado Vem volta qualquer hora Vamos embora Meu Deus, certeza que aqui vai ter um monte de coisa Leon, qual é a sua localização? Decidimos nos esconder no castelo, mas não parece uma boa ideia O que quer dizer? Parece que este castelo está ligado aos iluminados Ah, isso funciona muito bem Leon, eu preciso que ir Ótimo, hoje é meu dia de sorte Ah, cara Ah Ah, isso consegui bora de escopeta, é um nível tão velho aqui, ilegível Ok, ok Eita porra, que quadro foda Vamos subindo Vamos subindo Ai meu Deus Meu Deus, quanta coisa, velho Eu não sei se eles estão vindo por trás ou pela frente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, dei uma facada na Ashley Eu cansei dessa missão Ai que delícia Abre esses dois chutes Ai credo, puta que pariu Abre esses dois chutes Ai credo, puta que pariu Salve Abre esses dois chutes Não tenha uma calma Que imposto Não tenha cria Abre esses dois chutes O poder É é.. Foda, né? La... Eu tirei a cabeça dele E a cabeça dele saiu da cabeça dele E comeu minha cabeça Vem, vai Vem, vai em todo mundo, que se foda meu deus, preciso ficar no cantinho ai 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 ai, mata todo mundo totalmente e esta castigadora? vamos ver Ai, 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 puta que pariu, viado Eu sei que eu não devia estar gastando bala assim, mas Aquele bicho lá me deu uma pavor Acabou ainda, eu tô ouvindo barulho Mano, não sei, é muito difícil controlar o Leon, viado Ele parece muito, ele é muito duro Caralho, o Leon tá rico Cash Erva vermelha Ah, pegar a espada de ouro, sim Ah, eu vou pegar, porra Eu devia ir lá matar ele Oi, paizão Ae, pronto, agora eu não tô ouvindo mais barulho de ninguém E eu acho bom, continue assim Caralho Agora eu tenho que ver como que eu vou Ah, aqui, ó Ixi Ih, rapaziada Tô roubando todo mundo Tô roubando tudo Tô roubando tudo Tô roubando tudo Tô roubando tudo Ué, será que você vai colocar a espada de prata aqui, vai? Não Isso aqui, ó, abri? Abri Tô ouvindo aqui Vai É, não Não, mano Pô, é isso aqui, né? Porque tem ouro ali em volta E tem, aqui, ó Caralho Cura lógica Hum Ih, deixa eu tocar Tô roubando Tô roubando Ah, Lois Eu tenho algo para vocês Ah, o que? Ah, p*** Eu devia ter derrotado quando eu... Esse Lois é um inútil também Você derrotou o que? Uma droga que vai parar suas convulsões Olha O Leon gostou, sujeado Puta que pariu Nossa, o Leon é demais Olha que homem Olha esses braços Sim Caralho Os alunos estão cumprindo Nós não temos muito O que você está falando? Eu tenho que voltar e pegar Deixe-me vir com você Não Ah, tá Eu achei que ela ia dar um chutão nele Só que parece que a Ashley é a Sakura, não Ela só está ali para ser mulher Vamos só deixar isso Vai Ele veio, falou umas palavras em inglês Que eu não consegui entender nada E foi embora E aí, em qual porta a gente vai? Nessa porta aqui? Acho que não estou com vontade de vir para aqui não Acho que não tem escolha Oh, acho que não tem escolha Ah, foda-se Vai tomar escopetada Não quero saber de nada não Cuidado Cuidado Foda que eu tenho pouca bala de escopeta Ela é provavelmente minha arma mais forte Ela é arma até que eu mais upei Vamo, Ashley Ai, que demora Vamos seguir o cara Ixi Meu Deus Vai lá, vai gastando bala Não lembro Não lembro de um cara Até agora que eu matei na Que eu não matei no faquinha Não Mais pontos É, né? Aquela porta ali Aquela porta ali vai levar No mesmo lugar Ai Ixi, agora Nada Meu Deus Eu acho que ele vai morrer Vai morrer nada Tá comigo Meu Deus Vocês viram, né? Fiquei sem bala de TPM Não fiquei sem, né? Pelo tanto que eu tinha Ai, meu Deus Eu tenho que preocupar mais Nossa, que equipe Tá de sacanagem Eu vou morrer se eu continuar usando esse hip Com certeza Caralho, isso aqui é um tipo de armazém Dos deuses Tá aqui pra me salvar Ó, peguei uma chave Oxi Ah, tá de sacanagem Não, não, não Isso aqui não vai dar, não Ah, merda Mano, é muito difícil Ai A Ashley, isso desgraça Eu tenho que salvar ela Eu não vou usar essa aqui na Ashley Pelo amor de Deus Merda, ele vai comer minha cabeça Calma, porra Eu tô à frente na situação Gado, filho da puta É muito gênio Pô, aqui já não tem tanto perigo Que mais Merda Ai Ai Gado, que raiva Eu tô ouvindo vozes Tá, eu tô sem cura, hein O negócio agora vai ser Nossa, ela não demora muito pra virar a câmera É, o bagulho agora vai ser Vai ser de verdade O que é, esse aqui tava trancado pro outro lado Ah, não Só isso, só tava trancado mesmo Nossa, um castelo bonito Caralho, eu queria morar aqui Eu queria transformar esse lugar na minha moradia Ó, um Bonaparte Napoleão Napoleão Bonaparte Quem é você? Me chamo Ramon Salazar Ramon Salazar Ai, criança, sai daí Ai, criança, sai daí Ah, os caras ali Olha, eles estão querendo você, Ashley E vocês dois senhores amarenos O que é isso? Você vai ignorar o que eu entreguei Só ignoraram o que é mais gostoso Tá no balde Só assim, olha, né Porra, mas aí é foda, hein Ixi, vou ter que lutar? Dá a decoração, mas falta algo Ai, 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 ai Bom, já consegui entrar no castelo, né Trinta minutos Hum Não sei, não sei, não sei Não sei se eu finalizo agora Eu faço mais um pouco Caralho, consegui erva Quem que é os inimigos dessa área? Ah, capturando o Luiz Serra Tem informações que o Serra entrou no castelo Por que ele retornou ali durante sua fuga Me deixou intrigado Ok Ok, o Luiz Serra é muito importante Ah, que é isso? Os caras estão tacando fogo Dá pra me explodir? Uma bala Acho que aqui é o jogo tentando me dizer Que eu não posso ir aqui ainda, né Então não vamos por aqui Ó, descobri uma mecânica legal E aqui? Mas tudo tá trancado aqui também Eu acho que é um sinal, hein Uh, bomba incendiária Faz tanto tempo que eu não vejo uma dessas Ah não O inventário tá tudo bagunçado Vou salvar de novo Pra mim pegar os itens que eu peguei ali Tô safado Hum, e vamos pro outro lado então, né Já que o jogo quer que a gente venha pra cá É isso, né Acho que eu vou ter que continuar isso aqui no próximo vídeo E esse aqui já deu 30 minutos já 30 minutos é É mútil Então é isso Falou